Quem é que contratou aquela pessoa? Como é que o RH contratou aquela pessoa? Essa pergunta acaba rodando dentro da empresa, colocando a culpa de uma contratação na área de recursos humanos. É, parte tem razão, parte não tem razão. A verdade é que a área de recursos humanos, ela realmente faz a operação de recrutamento, seleção, a contratação de um funcionário da empresa. Mas a raiz de um problema, quando há uma contratação mal feita, não está necessariamente dentro da área de recursos humanos. Alguém solicitou a contratação. Alguém passou para a área de recursos humanos as condições e o perfil da pessoa que deveria ocupar um determinado cargo dentro da organização. Quer dizer, alguém vai ter que contar a história para a área de recursos humanos que tipo de pessoa que se enquadra para determinadas funções e determinado cumprimento de atividades. Como, por exemplo, a questão do gênero, a questão da capacidade, do grau de instrução, talvez da idade, e uma série de detalhes comportamentais que vão afinar a contratação e, no final das contas, ter sucesso ou não. Por isso, quando alguém pergunta como o RH contratou aquela pessoa, deve perguntar mais profundamente, quem orientou o RH para contratar aquela pessoa. Bem, tem um outro lado perverso dessa história. Pode ser, sim, que o RH tenha contratado mal. Pode ser, sim, que não exista mão de obra preparada e qualificada e disponível para isso. E pode ser, também, que a pessoa foi contratada numa condição muito boa e, depois, por diversas condições da própria organização, não se adaptou, não se motivou e não deu o desempenho necessário para a organização ou para o que as pessoas esperavam. Por isso, antes de perguntar, pense bem. Quais são as outras variáveis que estão em jogo? E, depois, antes de perguntar, pense bem.